Como eu ia na casa dos amigos do meu pai e na nossa casa, a gente fazia aquelas reuniões com cerveja, nada de droga. Eu não aceito. Respeito quem gosta, mas nunca ninguém faz na minha frente. Tem isso também. Sempre tiveram um respeito muito grande. Quem fazia era discreto. Eu nunca aceitei. A gente foi criadores de talento para a música popular brasileira, de respeito ao samba autêntico, samba de raiz. Sim. Entendeu? Aí quando um ia sair, o Almir chegou para mim. O Almir, eu fui buscar ele lá em São Paulo. Em São Paulo. Almir Guinetto. Sim. Ele tinha um irmão que tocava com os originais do samba. Sim. E ele era um garoto levado, entendeu? Mas não tinha tido uma chance. E o melhor deles todos, sem desmerecer os outros. O Almir. Almir Guinetto. Poxa, aí quando eu fui lá pegar ele. O Almir. Obrigado.